A Lagoas está participando com um espaço próprio da 33ª Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das maiores feiras de turismo da Europa. Vários destinos turísticos alagoanos estão sendo divulgados, o que pode gerar novos negócios para o Estado. Com o lema Alagoas, seja, sinta, viva, a campanha promocional apresenta uma nova identidade visual e promete chamar a atenção de mais de 40 mil visitantes que devem comparecer ao evento até o dia 5 de março. A Hotelaria Lagoana, além de prefeituras e secretarias municipais de turismo de cidades alagoanas, também participam da feira. A intenção é aproximar atores do turismo dos players do mercado em toda a Europa. A Hotelaria Lagoana, além de prefeituras e secretarias municipais de turismo dos players do mercado em toda a Europa.